Um dos ex-ajudantes de ordens de Jair Bolsonaro movimentou mais de 3 milhões de reais em um ano. O sargento do Exército, Luiz Marcos dos Reis, era subordinado ao tenente-coronel Mauro Cid, que está preso há três meses. De acordo com o relatório do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o sargento Luiz Marcos dos Reis movimentou 3 milhões e 300 mil reais entre fevereiro de 2022 e maio de 2023. Durante esse período, o sargento recebeu dezenas de depósitos e repassou parte dos recursos para o tenente-coronel Mauro Cid, que era seu chefe na ajudância de ordens de Bolsonaro. Para o COAF, há indícios de possível lavagem de dinheiro, já que as transações foram consideradas incompatíveis com a renda e patrimônio do sargento. que tem um salário de 13 mil reais do Exército e, na época, também ganhava mais 10 mil reais por um cargo de coordenador no Ministério do Turismo.